Agora eu tenho uma boa notícia também para as crianças. Tem programação especial no Parque de Dois Irmãos. A movimentação cresce quase 30% nesse período de férias das escolas. Portões abertos para o conhecimento e a diversão. A partir daqui, a cidade fica para trás e é possível ver aquilo que a maioria das pessoas só conhece nos livros escolares. Um mundo verde de animais e plantas que encantou à primeira vista a família de turistas que veio de Maceió. Eu quero ver o Tucano. O Tucano? É, que ele é bonito. Umas cobras, alguns bichos que eu nunca vi lá em Maceió. Então é bem divertido estar aqui para ver tudo isso. Com a área que equivale a 1.500 estádios de futebol, a proposta do Parque de Dois Irmãos é levar à importância da educação ambiental. A gente consegue trazer isso, é na natureza, é no verde, é no animal que você vê, até mesmo um animal que não é daqui. A gente consegue falar um pouco por que ele está aqui, por que esse animal está aqui, por que ele veio parar aqui. Então, através de um pequeno detalhe, a gente consegue trazer a realidade e a educação para as crianças de uma forma lúdica e de uma forma que eles consigam divertir-se com a família e aproveitar tudo que a gente tem aqui no parque. São mais de 9 mil visitantes no local apenas nos finais de semana. Agora, em janeiro e no mês de julho, o número de visitas no parque aumenta em 30%, principalmente de pessoas acompanhando a programação especial montada durante as férias escolares. Uma das atividades que os visitantes podem acompanhar nesta época do ano é esta, o tratamento dentário e o treinamento do hipopótamo. Pota tem 8 anos e é tão acostumado com veterinário que deixa ele tratar assim, ó, os dentes dele. E que tal ver os macacos tomando um refrescante suco de melancia na mamadeira? Eu acho ele muito fofinho. Eles são engraçados tomando mamadeira. Muitos animais que estão no horto foram apreendidos em circos ou estavam em situações de maus tratos. Para os veterinários, é importante falar sobre isso também para as crianças. A importância é que a gente vai estar educando a geração futura, né? Para que ela possa agir melhor do que a nossa geração vem agindo e se compadecer mais com a preservação do meio ambiente para evitar que os animais venham para os zoológicos, né, de maneira desnecessária, né, por conta de acidentes, por conta da ação da própria espécie humana. Nosso intuito é nos aproximar ao máximo possível da população que visita o nosso parque para que a gente possa educá-los e fazer com que eles saiam daqui melhores do que a entrada. Olha, excelente opção. O horto funciona de terça a domingo, das nove da manhã até as quatro da tarde. A entrada custa dois reais. Já a colônia de férias vai acontecer entre os dias 13 e 24 de janeiro. Os horários são diferenciados e o participante precisa ter entre 4 e 15 anos. O ingresso custa 50 reais. Outras informações no 3184-7754. Outras informações no 3214-7754. Outras informações no 3 join делать treinamento e o apoio custa 50 reais.